Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar Se você jurar, se você jurar Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar Se você jurar, se você jurar Jura, juradinho, nós dois melhor não há Jura, juradinho, depois é só deixar o ar Jura, juradinho, nós dois é pra ficar Jura, 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 jura